Hoje vamos conhecer a raça Husky Siberiano, sua origem, personalidade e muito mais. Se inscreva no canal e bora pro vídeo! O Husky Siberiano é um dos cães mais fascinantes e cativantes em termos de aparência e temperamento. Reconhecido por sua pelagem exuberante e olhos expressivos, este canino é um verdadeiro encanto. Sua personalidade destemida e amigável, aliada à sua natureza sociável, faz dele um companheiro incrível para aqueles que apreciam atividades ao ar livre e estão em busca de um amigo leal e cheio de energia. Você já se perguntou sobre a origem do Husky Siberiano? Nossa jornada começa nas paisagens geladas do Ártico Siberiano. A história dessa raça é tão fascinante quanto gelada. Os ancestrais dos Huskys Siberianos foram criados pelo povo indígena Chukchi. Esses cães não eram apenas animais de estimação. Eles eram fundamentais para a sobrevivência em um clima tão implacável. Eles puxavam trenós, ofereciam companhia e proteção contra predadores. Avançando para o início do século XX, esses cães resilientes foram levados para o Alasca, para corridas de trenós. A resistência, velocidade e força dos Huskys Siberianos rapidamente os tornaram favoritos na comunidade de corridas. Não apenas isso, mas sua disposição amigável e aparência incrivelmente bela também conquistaram muitos corações, levando à sua popularidade generalizada. Então, o Huskys Siberiano não é apenas um rostinho bonito. Por trás desses olhos azuis penetrantes e da pelagem fofa está uma linhagem rica que remonta ao Ártico Siberiano hostil. Assim, nosso amigo Peludo tem uma história longa e rica que remonta a milhares de anos. Mas o que torna o Huskys Siberiano tão único entre outras raças, você pode perguntar? Bem, vamos mergulhar no mundo fascinante de suas características distintas. Em primeiro lugar, uma das características mais marcantes dos Huskys Siberianos são seus olhos. Ao contrário de muitas outras raças, os olhos dos Huskys Siberianos podem ser azuis, castanhos ou até uma mistura de ambos. Conhecido como heterocromia, esse traço cativante aumenta seu encanto místico, fazendo-o se destacar da multidão. E então há a pelagem densa em duas camadas. Esta pelagem foi projetada para resistir aos invernos rigorosos da Sibéria, de onde eles se originaram. É densa, fofa e vem em uma variedade de cores, do branco puro a uma mistura de preto, cinza e marrom. Essa pelagem não apenas os protege do frio, mas também lhes confere uma aparência majestosa, semelhante a um lobo. Mas o Huskys Siberiano não é apenas sobre beleza física. Eles têm uma personalidade enérgica e extrovertida difícil de ignorar. Esses cães são conhecidos por serem amigáveis, brincalhões e ótimos com famílias. Eles precisam de muito exercício para controlar seus altos níveis de energia. Então esteja pronto para muitos passeios e momentos de brincadeira. Além disso, os Huskys Siberianos são cães inteligentes com instintos fortes. Isso significa que eles podem ser uma alegria e um desafio para treinar. Sua inteligência se destaca em sua rápida aprendizagem e habilidades de resolução de problemas, enquanto seus fortes instintos às vezes podem torná-los um pouco teimosos. No entanto, é importante lembrar que essas são características gerais da raça, e que cada Huskys Siberiano é único, com sua própria personalidade e peculiaridades. Eles são conhecidos por seu senso de humor travesso, e muitas vezes surpreendem seus donos com suas artimanhas inteligentes. Assim, os Huskys Siberianos não são apenas bonitos, são inteligentes e enérgicos, tornando-os uma raça verdadeiramente única. Geneticamente falando, eles compartilham uma quantidade significativa de DNA com seus parentes selvagens. De fato, os Huskys Siberianos estão cheios de surpresas. Então, o que significa ter um Huskys Siberiano em sua vida? Viver com um Huskys Siberiano é como ter uma explosão de alegria pura e ininterrupta em quatro patas. Esses cães são conhecidos por sua natureza amigável e extrovertida. Eles são animais incrivelmente sociais, sempre prontos para fazer novos amigos, sejam humanos ou caninos. A inteligência é outro traço admirável deles. Os Huskys são aprendizes rápidos, e com treinamento consistente, podem dominar uma variedade de comandos e truques. Além disso, os Huskys Siberianos são conhecidos por sua adaptabilidade. Eles são capazes de se ajustar a diferentes ambientes, desde os terrenos gelados da Sibéria até as movimentadas ruas da cidade. Esse traço os torna excelentes companheiros para aqueles que amam viajar ou se envolver em atividades ao ar livre. Mas, como acontece com qualquer raça, ter um Husky vem com seus próprios desafios. Um dos principais é o alto nível de energia deles. Os Huskys Siberianos são cães de trabalho criados para puxar trenós por longas distâncias. Isso significa que eles precisam de muito exercício para ficarem felizes e saudáveis. Um curto passeio ao redor do quarteirão não é suficiente para esses cães. Eles precisam de caminhadas longas e vigorosas, ou, melhor ainda, uma boa corrida. Assim como sua inteligência, que embora seja uma vantagem, também pode representar um desafio. Os Huskys precisam de estímulo mental tanto quanto precisam de exercícios físicos. Sem isso, podem ficar entediados e agir de forma destrutiva. Podem decidir redesenhar seu sofá com os dentes, ou cavar uma rede de túneis em seu quintal. Um treinamento adequado e socialização desde cedo podem ajudar a lidar com esses problemas. Mas é importante lembrar que cada Husky é um indivíduo. O que funciona para um, pode não funcionar para outro. Ter um Husky siberiano pode ser tanto uma alegria quanto um desafio. Mas o amor e companheirismo que oferecem são incomparáveis. Com sua aparência marcante e personalidades adoráveis, os Huskys podem trazer muita felicidade para sua vida. Mas também exigem um comprometimento significativo de tempo e energia. Se você estiver disposto a oferecer isso, encontrará um amigo fiel em um Husky siberiano. Vamos recapitular rapidamente o que aprendemos sobre o Husky siberiano. A origem dessa raça remonta aos severos e nevados cenários da Sibéria, onde foram criados pelos tchukti, para puxar trenós, companhia e resistência. O Husky siberiano é facilmente identificado por sua aparência semelhante à de um lobo. Olhos azuis penetrantes ou multicoloridos. E uma pelagem espessa projetada para resistir a temperaturas congelantes. Exploramos alguns fatos fascinantes sobre essa raça, como suas tendências de escapismo e seu famoso falar de Husky, que é uma forma única de comunicação vocal. Também discutimos as alegrias e desafios de ter um Husky. Eles são leais, enérgicos e ótimos com famílias, mas também podem ser teimosos, exigir muito exercício e não ser a melhor escolha para donos de cães de primeira viagem. Com uma história rica, traços únicos e uma personalidade enérgica, o Husky siberiano é verdadeiramente uma raça notável. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelo mundo do Husky siberiano. Agora que você já sabe tudo sobre a raça Husky siberiano, considere se inscrever no canal para saber mais sobre outras raças de cães e gatos. Te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho